Oi, manequim! Tudo bem aí? Espero que sim! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo já começa assim com essa touca de raposa. Olha, raposinha, muito bonitinha. Já não vou precisar mais de fazer aquele negócio assim para esconder o cabelo. Já escondo o cabelo já com a touca. Essa touca foi R$29,00. Eu comprei no camelô aqui da minha cidade, em Nilópolis. Mas tinha vários bichos. Eu vi um bicho rosa lá e perguntei, tem bicho de outra cor? Não que eu tenha preconceito com rosa, jamais. Mas eu queria um bicho de outra cor. Aí ela me mostrou esse, me mostrou um cinza, só que o cinza estava com um cozinho meio torto. Aí eu falei, ai não, eu gostei desse aqui mesmo, esse aqui está muito bonitinho. Aí ela perguntou assim, para quem é? Eu falei, ah, para mim mesmo, moça. Aí ela ficou rindo. Eu falei, ah, eu sou o YouTube, eu quero esconder o meu cabelo. Aí ela aceitou o pix, eu fiz um pix para ela. Eu ia comprar dois, não pedi desconto não. Se eu comprasse dois, eu ia pedir para ela fazer por R$50,00. Eu só não comprei o outro, cinza, porque o focinho dele estava meio torto. Esse aqui está perfeitinho, olha. Aí ela, ah, porque estava dentro da bolsa jogado, mas eu sempre estou aqui, tá? Falei, tá bom, depois eu volto aqui para comprar mais, eu vou comprar mais, com certeza. Mas com certeza eu vou comprar mesmo. Se não for com ela, vai ser com qualquer outra pessoa, porque eu vi que lá tinha bastante gente. Depois que eu olhei direito nos camelôs lá, tinha muita gente vendendo essas touquinhas. R$29,00. Ela ainda faz assim, olha. Aqui tem um buraquinho, aí você encaixa assim, olha. Olha. Assim eu não gostei, não. Eu gostei mais esse daqui solto. Ou você encaixa isso atrás, entendeu? Mas eu gostei mais esse daqui solto. Agora eu vou mostrar os produtos que eu comprei para mudar de vez o seu cabelo. Vai fazer uma transformação, seja como for o seu cabelo. E se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas, deixa um like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative as notificações. Comente. Compartilhe para outras pessoas que, assim como nós, gostamos de vídeos de cabelo. Então, vamos lá. Eu estou amando, gente, isso aqui. Amando mesmo. No final eu tiro para mostrar o desbotamento do meu cabelo. Aqui vocês já estão vendo um pouquinho, né? Mas no final do vídeo eu tiro ela e mostro para vocês. Ele meio que parou de desbotar. Ele parou no vermelhão. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Durante a semana. Até sábado eu já tinha prometido para vocês que eu ia mudar de cor. Eu fui procurar camaleão colo cinza. Não achei. Eu vou ter que ir em outro bairro atrás dessa coloração. Olha que eu entrei numa loja. Aí eu falei assim, eu quero camaleão colo cinza. Aí a vendedora, ah, eu tenho outras... Vem aqui, eu tenho outras marcas. Falei, não, moça, eu quero camaleão. Aí ela, nossa, você só quer as coisas caras, hein? Não, não é por isso. É porque realmente eu gostei do produto. Eu gostei mesmo. Aí ela ficou rindo da minha cara, né? Mas vamos parar de blá, blá, blá. E vamos lá que eu vou mostrar os produtos que eu comprei. Que vai fazer a mudança no seu cabelo. Que é a que faz no meu cabelo. De tanta coloração que eu faço no meu cabelo. E meu cabelo não cai. Qual é o segredo? Eu vou mostrar agora. Olha, gente. Eu comprei essa bomba de vitaminas. Ela foi apenas R$ 9,99. Ela tem um blend de óleos. De humectação. Coco, argã. Macadâmia. Para cabelos. Cacheado. Crespo. Crespíssimos. Ou em transição. Explosão de crescimento. Da NatuRé. Bomba de vitamina. 100% vegetal. Gente. Vamos ver se isso aqui realmente é bom, hein? Estou aqui com Depantenol, gente. Ele também foi R$ 9,99. Com vitamina B5. Solução capilar. Super concentrado. Está escrito aqui para todos os tipos de cabelo. Hidratação, nutrição e força. Comprei todas essas ampolinhas aqui. Uma é vitaminas A e E, B5. Essa daqui é crescimento, fortalecimento. Essa daqui é óleo de mosquita. Essa daqui é antiqueda. Essa daqui é 12 em 1. Gente, sabe o que eu vou fazer com isso? Isso aqui você não pode abrir e fechar de novo, né? Porque você quebra aqui. Eu vou jogar tudo dentro de um creme de escala. Eu vou fazer um mega creme para a gente. Vou jogar dentro do pote mesmo. E vou misturar. E vai ser o meu super creme. Comprei esse esmalte da Dylos. Porque eu vou fazer um 24 horas com unhão. Unhão grandona. Eu já comprei a unha. Já tentei fazer o vídeo. Mas a unha veio pequenininha. Então a unha pequenininha não tem graça, né, gente? Tem que fazer com unhão mesmo. Para o vídeo ter graça. Eu vou fazer 24 horas com unhão. E tive que comprar um esmalte para pintar, né, gente? Porque não adianta ser unha pequena e sem cor. Então vai ser o vídeo do momento. Nunca fiz isso. Eu já comprei a cola. Já comprei tudo. E comprei a acetona. Vou mostrar aqui também. Está muito legal, gente. Espero que esse vídeo bombe. Porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Foi R$8,90 o esmalte. Comprei esse algodão aqui de 100 gramas. Ele é o quadradinho. Ele foi R$9,25. Eu vou usar ele para tirar maquiagem, né, gente? Eu coloco muita maquiagem no rosto para gravar vídeo. Para ficar bonito para vocês. E tinha que comprar algodão. Estava precisando. Comprei esse adstringente aqui. O pré-depilação grande. Porque só tinha um pequenininho e já está acabando. Eu precisava de um pré desse. Porque eu me depilo muito em casa. Esse pré foi R$9,95, gente. Da Depilbella. Comprei também uma acetona gigante de 500ml, gente. Por R$9,99. E esse sabonete líquido, gente, de fruta vermelha. Ele foi R$12,30. Estava precisando. Eu adoro essa embalagem para botar no banheiro. É só fazer um pumpzinho assim. Tirar esse lacre aqui, ó. E empurrar. Aí sai. É muito bom. O meu outro está acabando. Aí eu tive que ir correndo comprar. Porque eu adoro esse sabonete. Ele serve muito para lavar a mão. Tanto para lavar o rosto, gente. É um sabonete líquido para mãos e corpo. Pô, pele limpa, macia e perfumada. Ele é muito bom, gente. Olha o meu outro. Era de calêndula. Já está acabando. Porque eu uso muito para lavar as mãos, né. Porque eu boto a lente de contato. Tem que ter as mãos limpinhas e hidratadas. Eu vou fazer agora, gente. Essa misturinha. Porque eu não aguento. Esse vídeo ficou curto, né. Então eu vou fazer essa bomba agora. Com creme Scala de Babosa. Scala de Babosa. Ele é 2 em 1. Creme para pentear e hidratante. Ele tem aloe vera. Manteiga de Carité e Depantenol. Ou não vou precisar de botar Depantenol. Então ele hidrata profundamente os cabelos. Então meu Depantenol eu não boto. Vou colocar um pouquinho dessa bomba de vitaminas nele. Vamos abaixar aqui a câmera para vocês verem melhor. Aqui. Essa bagunça que eu vou fazer. Então vamos tirar isso aqui daqui. Que agora vai começar o fuso E aqui, hein, gente. Eu vou colocar aqui direto. Ainda tem bastante. Esse creme é cheiroso. Eu vou colocar uma tampinha. Dessa bomba de vitamina. Ela tem um blend de óleo. Para a humectação. Óleo de coco. Argan. Macadanha. Tudo aquilo que eu falei para vocês e muito mais. Eu vou botar uma tampa dessa. Botei uma tampa desse produto. Então tá bom. Uma tampa desse produto. Tá ótimo. Agora eu vou colocar esse daqui. Vitamina A, E e B5. A, E e B5. Então, deixa eu ler aqui para ver se eu consigo. Ele recupera os fios. Nutre. Hidrata. Fortalece. Restaura. Dá brilho e maciez. Você quer mais o quê? Você quebra. Viu? Como você quebra e não tem mais como fechar essas ampolas. Eu vou colocar tudo aqui dentro. Tudo. Aí eu vou fazer o quê? Vou descartar, né gente? Joga fora. Porque não tem como. Esse daqui, gente. É o crescimento. Crescimento fortalecido. Ele auxilia no crescimento saudável dos fios. Nutre. Hidrata. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Adoro quebrar um pula. É uma sensação legal. Vai ficar um baita creme, hein? Melhor do que muitos cremes caríssimos por aí. Aqui dentro já está ficando amarelinho. Misturando com o branco do próprio creme. Esse daqui é o óleo de rosa mosquita. Ele serve para nutrição, brilho. Restauração dos fios. Evita ponta dupla. Então, vamos lá. Muita nutrição, né? Eu vou fazer muita hidratação e nutrição com esse creme aqui. É uma bomba para o cabelo. Esse daqui vai ser mais do que um escala, né? Vai ser um super escala. Esse aqui é o antiqueda, gente. O antiqueda, ele restaura e fortalece a raiz. Devolvendo a saúde capilar, combatendo a queda. Esse aqui é o último, mas não menos importante. O tratamento capilar 12 em 1. Ele tem um complexo de aminoácidos especiais. Ação direta sobre a parte mais interna da fibra capilar. 12 em 1. O que são esses 12? Eu não sei. Porque aqui tem uma letra minúscula. E eu não vou conseguir ler, sinceramente. Não é porque eu estou de lente, não. Porque eu estou de lente. Mas não vou conseguir ler. Porque nem sem lente eu consigo ler isso aqui. Talvez com uma lupa eu conseguiria. É 12 em 1 de alguma coisa, hein? Oh! Olha como ficou aqui dentro do creme, gente. As proteínas não se misturaram. Por isso que eu vou ter que mexer agora. Para acontecer a mistura, né? Ó. Eu nunca faço isso. Eu sempre uso com buca. Mas, como eu comprei muito produtinho, né? Vamos fortalecer o creme. Não tem problema. Eu vou começar a usar ele sempre. Vou usar... Eu vou passar a usar ele todos os dias. Para ver se realmente... Vai dar alguma coisa. Então, isso aqui agora é mais do que um creme. De babosa, né? Isso aqui é uma super bomba de hidratação e nutrição. Para os cabelos. Olha já como já... Já ficou cremoso, já. Já está exatamente como é o creme da escala, ó. Nem parece que tem tanta vitamina aqui dentro. Se eu quisesse botar mais coisas, eu botaria. Porque eu tenho um monte de coisa ali, ó. Muita coisa. Mas eu acho que eu vou botar aquelas coisas ali em outro creme. Tem outra escala ali, ó. Que eu odeio. Aí eu coloco. Ah, eu usei muito. Eu ia fazer isso, essa mistura. No meu escala... Hum... Bicho de verão. Bicho com... Sabe que vai fazer sol no outro dia? Aqueles bichinhos que ficam na luz? Acabou de posar em mim. Sabe aquele meu escala de amido de milho? Está querendo atrapalhar meu vídeo? Eu já praticamente usei ele todo. Porque eu gostei muito dele. Ah, esse daqui estava meio que abandonado. Aí eu fiz essa misturinha aqui. Para ver se eu vou gostar dele ou não. Tomara que eu goste dele, né, gente? Eu acho que vai ser útil agora. Vou deixar ele até lá no banheiro. Que eu vou começar a usar ele agora. Depois desse blend de vitaminas aqui. Ele com certeza é um outro creme. É um creme de oito mil reais. Ai, ai, só eu mesmo. Agora sim, você não vai botar a mão dentro do pote. Para não estragar esse blend que está aqui de vitaminas. Agora que você vai usar a cumbuca. Botou na cumbuca? Ok. Aí você vai usar o que está na cumbuca. Você pode botar a mão na cumbuca. Mas dentro do pote, não, gente. Porque senão você vai diminuir a validade dos produtos que estão aqui. Agora é hora da verdade. Eu vou tirar essa toca. Olha o meu cabelo. Está bonitinho. Meu cabelo está bonito, gente. Meu cabelo está sedoso na pegada. Está gostoso. Mas eu quero passar essa hidratação nele. Com nutrição. Com reconstrução. É tudo uma bomba. Eu quero passar essa bomba nele. Para ele ficar melhor ainda. Agora você pode botar a mão aqui e caprichar, hein, gente. A compra que vai mudar o seu cabelo, gente. Já passei o produto no cabelo. Eu vou deixar por cerca de 30 minutos. E vou jogar o meu potinho fora do sabonete líquido. O que dá uma pena, né, gente. Essa embalagem, ela é muito linda. Fora que ela tem esse pumper aqui, né. Que você pode usar para outra coisa, né. Você pode botar outra coisa. Mas eu tenho muita coisa aqui em casa. Se eu ficar acumulando essas coisas, aí fica coisa demais. Eu não posso ficar acumulando esse tipo de coisa em casa. Porque senão aí é muita coisa, entendeu. Muita coisa. Então, infelizmente, por gostar de embalagem, vai chorando. Eu vou jogar essa embalagem fora. Porque eu gosto muito de... E essa embalagem, ela nunca deu problema. Toda vez que eu apertava aqui, o sabonete saía. Nunca deu problema, gente. Ou seja, é um pumper, né. Esse aqui é um pumper, é o nome disso. De ótima qualidade. O que dá pena, né, de jogar. Você poderia aproveitar para uma outra coisa. Mas como eu não vou aproveitar, infelizmente, eu vou jogar ele fora. Porque eu já comprei outro. E eu coloquei esse daqui do novo. Do novo eu coloquei aqui. Porque o novo eu já botei lá no banheiro. Que eu vou lavar minhas mãos agora. E vou colocar lá no banheiro o meu creme de 8 mil reais. É, gente. Esse creme aqui agora é 8 mil reais. Ele vai fazer no meu cabelo um super cabelo agora. O meu cabelo vai ter muita força. Vai ficar muito bom para o final de semana. A gente fazer aquela descoloração e mudar de cor. Eu já dei o spoiler para se você não se ligou. Na cor que eu vou comprar. Não volte o vídeo. Porque você vai ter surpresa. Olha só o que aconteceu com o estúdio de maquiagem, gente. Aquele pó compacto estourou, né. Caiu do chão. Aí ele sujou todas as maquiagens que estavam aqui dentro. Esse aqui eu vou jogar fora também, né. Que virou pó da Face Beauty. Então não tem por que ficar aqui. Tá vendo que ele vai saindo? Olha, ele vai saindo, ó. Ah lá, como se estão sujos. Eu já tirei meus pincéis daqui. Já tá tudo ali na cama. Já deixei tudo aqui, ó. Algumas coisas. Eu vou ter que limpar que sujou, ó. Sujou alguns pincéis. E aquele outro que eu lavei no outro vídeo tá no banheiro. Tá aqui, ó. Secando. Aqui no banheiro. Aí eu vou ter que tirar todas as maquiagens daquela necessaire. E limpar, gente. Porque tá uma situação horrível. Jogar algumas coisas fora. Olha esse primer, gente. Esse primer aqui é da Quindis Berenice. E foi bem caro na época. Deixa eu ver se ele ainda tá na validade. Fora da validade. Terminou em 2019. Mas ele era muito bom. Vou deixar aqui porque eu vou jogar fora. Lixa de unha. Tudo suja. Pau de bananeira. É bananeira, gente? Não sei. Pincel imundo, ó. Vou ter que limpar. É esmalte da Dylon, gente. Foi oito e pouco também. É pro vídeo da unha. Que tá chegando aí, hein, gente. O vídeo da unha. Esse daqui é pra desenhar a sobrancelha. É tipo uma tatuagem. Tá imundo. Lipitint ficou imundo. Olha como tá sujo aqui dentro. Essa base da Ruby Rose, gente. Vou jogar fora. Não uso mais. Outro pau de bananeira. Os pincéis eu vou ter que limpar tudo. Não, não tem que lavar tudo, né, gente? Esse daqui é um corretivo. Não uso. Esse daqui é cola de cílio. Que compramos no carnaval. Pra poder colar cílios no carnaval. Eu e Jefferson. Esse daqui é um batom bem vagabundo. Gente. Que a gente comprou numa loja bem baratinha. Meio laranjado. No carnaval também. Pra sair no bloco das piranhas. Vou jogar fora. Esse daqui é manteiga de cacau. Deixa eu ver se ainda tem. Tem, mas eu vou jogar fora. Porque tá sujo demais. Um cotonete sujo. Não sei pra que esse pau aqui não. Vou jogar fora. Um cotonete sujo. Uma tampinha de alguma coisa. Um pincel. Mais base. Ó, outro esmalte aqui. Esse esmalte aqui é lindo. Tá tudo imundo, ó. Ó, mais base. Esse aqui é um lápis que tá se acabando. Pelo amor de Deus, gente. Vou jogar isso fora. O que é isso aqui? Um lápis que tá se acabando também. Deixa ele aqui. Olha como tá sujo isso. Esse aqui é aqui da Tracta. Pra fazer a sobrancelha. Lápis. Apontadores. Agora eu vou ter que jogar isso na máquina. De lavar. Não sei. Tem que tirar o excesso antes, né? Com a escovinha. Enfim, eu vou ter muito trabalho. E pra limpar essas maquiagens também eu vou ter muito trabalho. Ai, meu Deus. Isso aqui eu vou jogar fora. Acabei jogando as lixas fora. Aqueles... Lápis bem pequenininhos. E o pau de laranjeira que já estava muito sujo. E velho, né, gente? Depois eu compro outro. Essas coisas são baratinhas. E aqui estão as maquiagens. Super limpa. O estojo eu passei uma escova com sabonete líquido. Limpei bastante e joguei na máquina. Tá batendo lá junto com as roupas. Aí depois ele vai ficar bem limpinho. Aí eu vou botar pra estender. Aí só amanhã ou depois de amanhã, enfim, que eu vou colocar essas coisas dentro da necessidade de novo. Então, agora vamos ver o resultado desse cabelo. Gente, olha esse cabelo. Ficou muito bom. Bem melhor do que só a escala pura. Foi eu ter jogado essas vitaminas, esses blends. Gente, essa bomba virou uma bomba, gente. Realmente virou o creme muito bom. Porque eu senti uma diferença. Meu cabelo tá muito mais nutrido. Tá muito mais brilhoso, muito mais macio. Na pegada ele tá bom de pegar assim, ó. Nossa, só você fazendo aí na sua casa pra você saber, gente. Gente, eu adorei, aprovei, gostei muito. Eu não passei secador. A única coisa que eu fiz foi dar umas voltinhas assim, como sempre, nas pontinhas. Porque as pontinhas dele são muito retas. Aí eu dou só umas voltinhas nas pontinhas. E ele ficou assim, maravilhoso. Eu tô sentindo meu cabelo muito bom. Todo o processo que eu fiz nele, né, gente. Pra quem acompanha aqui no canal. Sabe que eu tô maltratando muito esse cabelo. Mas ao mesmo tempo, eu tento trazer pra ele hidratações, nutrições, reconstruções. Pra ele poder continuar bem. Pra ele continuar crescendo. Porque o meu cabelo tem um ótimo crescimento. Tem uma queda mínima. Então eu só tô dando pra ele o que ele merece, né. Não só maltratando o bichinho, mas tratando ele também. Porque é isso que a gente deve fazer. Se a gente gosta do nosso cabelo. Se a gente não gosta do nosso cabelo, a gente raspa e fica sem, né. Mas como eu gosto do meu cabelo. E quero que ele continue na minha cabeça. Eu faço as hidratações. Infelizmente, não tem como fazer com cremes caros. Mas eu já comprei um creme legalzinho aí. Que tá pra chegar. E eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou usar e vou falar aqui pra vocês. E acredito que a diferença não seja tão grande assim. Com esse escala que já está completamente turbinado, hein. E eu vou fazer uma comparação dos dois quando ele chegar. Aí vocês vão acompanhar comigo essa história aí de creme. Se vale a pena comprar essas ampolinhas baratinhas de R$1,00, R$1,90, que seja. Pra poder incrementar o seu creme. Vale a pena, gente. Vale a pena porque eu tô sentindo na pegada. E vocês tão vendo aí, ó. Que ele tá brilhoso. Dá raiz às pontas. O meu cabelo, ele não chegava brilhoso nas pontas. Agora ele chegou brilhoso nas pontas. Aqui nas pontas não chega o brilho. Mas com uma nutrição dessa. Uma hidratação dessa, né. Porque é duas coisas em uma. É dois em uma ali. Aqui chegou. Ó. Chegou o brilho. O brilho tá na ponta também. Não só tá na raiz. Não só tá no comprimento. Que é pouco. Está na ponta também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Comente. Compartilhe pra uma pessoa que quer turbinar aquele creme baratinho, né, gente. E aprender aqui nesse canal maravilhoso. Um grande beijo, manequins. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.